Cada país com a sua cultura, seus costumes, sua língua Estou aqui na cidade de Cubidia Bolívia, olha os detalhes aqui do mototáxi Vem numa das ruas principais, aqui no centro Não se usa capacete, moto leva 3, 4, 5, 6, quanto der E o detalhe do mototáxi É, aqui não tem capacete não, viu? É a cobertura, todos os mototáxis tem um Tem tudo um guarda-sol É normal, é questão de cultura, questão de lei Está bem quente aqui hoje Olha aí, ó Mototáxico 1 É, olha aí, ó Tem que filmar meio disfarçado, viu? Isso aí toma sorvete Passageiro aqui toma sorvete na sombra do mototáxi Registro civil certificado de nascimento, matrimônio, defunções e reconhecimentos É, que é diferente Libreria, carneceria É muita coisa diferente, né? Mas essa do mototáxi com cobertura, com guarda-chuva, guarda-sol, sei lá o que, né? E não tem capacete mesmo, não adianta, olha aí, ó Ninguém Olha essa moto aqui, ó Canal Saúde, Receitas, Viagens e outras loucuras do professor Alair Por isso que é bom você me perseguir Não é seguir não Que onde a gente vai, tem coisa nova aí pra você Agora você está conhecendo a Bolívia sem sair do Brasil Faça seu comentário Compartilhe os vídeos Acione o sininho de atividades Comente, né? Lógico Cobidia Distrito de Panda Estou falando em Galiba de Via, não É, deu pra ter noção, né? Agora eu vou pro outro lugar Um abraço Sai daqui a pouco, ó Tem mais vídeo aqui da Bolívia Não vai embora não